Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Peitagrima voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu tenho três notícias pra passar pra vocês, tá? Então, são importantes. É sobre Delta Force, é sobre o próximo teste, o Early Axe, o lançamento. Então assiste esse vídeo do início ao fim, ele é bem curtinho, só pra informar vocês de informações importantes sobre Delta Force, tá certo? Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo. Deixa um like e um comentário pra ajudar no engajamento do vídeo, pra que mais pessoas possam conhecer o jogo, o meu trabalho e possam ser ajudadas pelas minhas dicas. Faço live todos os dias, perto das 5 horas da tarde e eu conto com a sua presença. E provavelmente, assim que esse vídeo foi publicado, minutos depois eu acho que eu vou abrir live, porque na data desse vídeo vai ter o lançamento da Closet Beta de Frag Punk. Vai acontecer às 7 horas da noite, então eu vou abrir live provavelmente de Delta ou de Arena Breakout, assim que esse vídeo deve ter saído pra você aí. Agora, sem ser mais longas, vamos pro vídeo. Vamos pra uma das notícias mais importantes que todo mundo gostaria de saber. Isso aqui é o perfil oficial do Delta Force, respondendo alguém e ele disse o seguinte. Para este teste, os servidores estarão disponível em AN, UE e América do Sul. Lamento saber da experiência negativa que você teve anteriormente. Para o teste de jogo da Steam Next Fest, que vai acontecer agora entre os dias 14 e 21 desse mês. Haverá servidores NA, UE, que é Norte América, Europeu, Ásia e América do Sul. Estamos planejando expandir isso no futuro, então fique ligado. Então, a primeira notícia é que já agora no teste, teremos um servidor brasileiro basicamente. Com ping 20, 15 que seja, tá? Então, pode comemorar, porque se eles já estão colocando esse servidor no teste, é bem provável que no Early Access e, obviamente, no lançamento, haverá o servidor brasileiro também. Agora, eu vou mostrar pra você o que você pode ganhar jogando esse teste, tá? Assim que o teste do jogo do Steam Next Fest for a Wire, vincule sua conta Level Infinity para obter recompensas incríveis que serão transferidas para o Delta Force PC Early Access. Então, provavelmente, essa skin da Scar H é uma delas, dessas recompensas que eles estão dizendo que você vai ganhar. Clica no link pra você saber mais sobre isso aí. Então, dia 14, fica ligado aí que eles podem soltar mais coisas. A terceira e última coisa que eu quero falar pra vocês, eu não tenho publicação post oficial, mas eu tenho um contato dentro da empresa que me afirmou o que eu vou falar pra vocês agora. Se você quiser acreditar ou não, fica ao seu critério. O importante é que quando isso acontecer, vai provar o que eu estou dizendo, porque me disseram e não fui eu que fui perguntar. A pessoa falou pra mim. Quando o acesso antecipado, que é o Early Access, começar ainda esse ano, que vai ser logo após o término desse teste de uma semana no Steam Next Fest, a gente vai jogar o acesso antecipado até o lançamento. Do acesso antecipado pro lançamento, não haverá nem pausa e nem wipe. Eu vou ler o que ele falou pra mim aqui na outra tela no Discord. O que sabemos é que tudo que desbloquear no Early Access e o progresso da conta ficará guardado. Ele ainda disse aqui, pode tryhardar no Early Access porque não acontecerá reset. Porque quando você faz um close de beta, open beta, close de alpha, etc. Aquilo é um teste e todos os outros testes posteriores até o lançamento acabam tendo o quê? Um reset total da conta. Você perde tudo pra começar de novo, pra fazer o próximo teste ou até o lançamento. Nesse caso, ele está afirmando pra mim que não haverá reset. Então, quando começar o acesso antecipado, pode jogar ser in, pode focar em tudo, porque não haverá reset pro lançamento. E agora, nesse momento, a China está na Season Zero, que seria a pré-temporada. Muito provavelmente vai acontecer com eles o que vai acontecer também com a gente. Que é, quando for pra Season 1, que provavelmente vai ser o lançamento do jogo na China e pra nós em breve ano que vem, não terá essa pausa e reset pra começar todo mundo do zero na Season 1 e de novo, tem que fazer tudo de novo. Entendeu? Espero que essa informação seja verídica, porque basicamente, então, o Early Access já será o lançamento. Porque é um acesso antecipado do lançamento. Você vai começar a jogar primeiro e não vai precisar ficar preocupado se vai resetar tudo de novo. Pô, vou esperar lançar ano que vem, primeiro trimestre ainda. E pra quem não sabe, o lançamento mesmo será entre janeiro e março de 2025. Então, pra você que quer ficar bom no jogo, já vai ficando de olho aí nas dicas que tem aqui no meu canal no YouTube e participa das lives pra tirar suas dúvidas também e jogar com a gente. E aí, gostou da notícia? Não gostou? Já sabia disso? Você vai jogar ou não vai? Vai ser no PC, no mobile ou tá esperando o console? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais. Estuda, treina e evolua pra você ganhar. Se quiser ter a melhor gameplay da sua vida, então conheça o treinamento gameplay evoluída. Entra a grama.